E aí pessoal, aqui na Ilha do Combo mais uma vez Pra depravar essa trilha Agora no período de inverno Tá fazendo arte aí, né? Bora ver aí como é que essa trilha Tá depois de um mês aí Que a gente passou nela no período de inverno Belém tá ali na frente Tá todo ali Só aguardando pra começar a trilha Vamos pra trilha? Daqui a alguns segundinhos A gente vai começar a iniciar a trilha de fato Esse aqui é o bosque do Seu Brasil A gente tava com a ideia de acampar aqui Passar a noite e depois Continuar Só que não deu certo Mas quem sabe da próxima Daqui a pouco a gente volta Mostrando aí a aventura toda Até mais Aí pega uma vara dessa aqui Em vez de ser assim É com a forquinha pra cá Aí mexe ele e dobra Aí mexe pra aqui E vou até aqui arrastando Arrastando mesmo Vou pegar ali e dá choque Dá choque Entendeu aí? Vamos lá então E aí E aí E aí E aí Se pisar fora dessas estilvas aqui, afunda. Se pisar sempre dentro dessas estilvas. Acabamos de passar pela trilha, pelo Lago do Cumbu, e agora a gente está seguido pra Samalmeira. Agora, essa parte aqui é um pouquinho mais fácil, a parte mais difícil já passou aqui antes do lago, que é bastante alagado, mas agora a gente vai seguir pra Samalmeira, que é uma Samalmeira imensa, vocês vão ver, daqui a pouco a gente está lá. Esse aqui ó, palmito que o seu Brasil acabou de tirar pra gente, pesquinha. Esse aqui não está muito bom, o que ele falou, tem um outro que ele vai tirar que está melhor. Está bem demais saboroso. Mas isso aqui ó, é todo alimento. Quem vem pra mata, acha que não tem comida, está cheio de palmito aqui ó. Morrer de fome o cara não morre não. Ainda não chegou na Samalmeira, a gente está a caminho ainda, tem uma pausa aqui, mas logo logo a gente vai chegar até a Samalmeira. Seu Brasil aí mostrando pra gente como é que você tira o palmito. Ahm. Ahm. Aham. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Peguei o reto. E agora é hora da gente pegar o barco e voltar pra cá. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto